O que é que a Banusa foi no retiro, retiro não, no congresso, aí chegou lá, uma pessoa colocou a mão na cabeça dela, passou a primeira, passou a segunda, começou a enrolar o rolo lá, não é assim? Falou, olha, os seus filhos da carne, eu já te dei, agora está na hora dos filhos espirituais vindo, né? Então, assim, a gente planejou, a gente orou, a gente confia em Deus e Deus confirmou, Deus confirmou, você pode planejar, agora, olhe para a palavra, vamos falar sobre isso, olhe para a palavra, olhe para Deus, olhe para os critérios, não esbarre nos cones desse planeta, né? Pode passar, área ministerial, tem gente que não planeja, eu estou aqui, eu estou aqui, Senhor, me usa, o pastor nunca me viu, meu líder disseram que nunca deu oportunidade, nunca me chamaram para lá, que tal, aquela coisa toda, aí o prazo de validade, a pessoa começa a vencer, a pessoa recuando que não é a igreja, que não é isso, que não é aquilo, que tal, aquela coisa toda, ela planeja, quando a pessoa vem para a igreja, quando a pessoa batiza aqui na igreja da Lagoinha, ela preenche lá uma ficha, uma fichinha azul, fala para o metrata, e no verso tem, ó, o que que você gostaria de se envolver? Loucorde, pancato, brilhanças, misericórdia, não sei o que, e tal, essa pessoa acha que é brincadeira aquilo ali, que é só para saber, não, né? Deus já sabe, Deus já sabe os donos e os ingredientes que Ele colocou em você, a igreja precisa saber, mas também você precisa saber do que você quer se envolver, sabe? Ah, no primeiro lugar aquilo ali é o espelho, não é assim? Ah, mas o que que está precisando? Tudo, tudo está precisando, tudo está precisando, é verdade? Né? Tudo está precisando, mas você precisa se colocar à disposição do Senhor, e você precisa planejar, Deus espera que você planeje a sua vida ministerial, não faça planos loucos, não faça planos loucos, porque, né? A primeira barreira de dificuldade que você vai encontrar se chama pastor Léo, com toda dor encargada, né? De uma marrita, né? Porque assim, se a pessoa mirar para mim e falar assim, pastor, Deus me chamou para ser pastor, eu vou falar, amém? Aí, se na semana que vem você já chegar aqui com uma gravata, quiser tomar o microfone, irmão, quando diz o pastor, querido, não é bem assim, vamos tomar cá, a pessoa às vezes quer, ela tem a convicção de chamar o pastoral, mas eu fico que ele terão na célula, ela não quer fazer visita, ela não gosta de orar, ela não gosta... Não, mas... Eu também sonhei, eu também vi, estava entregar uma palavra, se roubar o roubo, para mim também passou. Planete... Planeje dentro dos cones, mas planeje... A sua vida ministerial, a sua caminhada. Você que ainda não fez maturidade, você que ainda não fez treinamento, você que ainda não se envolveu, abrindo parênteses, abrindo parênteses, A minha sugestão, parece que tem alguma coisa aqui, ó, meninos, abrindo parênteses, não se envolva, a gente vai falar sobre isso aí, não se envolva, por um lado, o que precisa? Tudo precisa. Mas não se envolva em dez ministérios, é célula, e mais um ou dois morreram. Não se envolva, e mais duas, três coisas, porque senão vai começar a se apetar demais. Sabe? Então, não veja a sua área ministerial, Deus espera, Deus, Jesus, ele está com a cruz, essa mordomia, esse direito de você planejar, e de você cuidar dessa área, para o Senhor Jesus. Pode passar. Planeje, a sua área, física. Planeje a sua saúde. De duas a uma. Ou eu sou influenci, ou eu sou influenciado. Influenciado. Pastor Márcio, um ano aí para trás, ele falando sobre os alunos, ele falou assim, olha, eu planejei, vai ter, não sei quantos quilos, eu não consegui. Mas tudo aquilo que dependeu de Deus, aconteceu. Muitas vezes, aquilo que dependeu de mim, não aconteceu. Sabe? se você não planejar a sua saúde, se você não planejar a sua saúde, né, você vai acabar sendo levado, pela corrente suja, do rio. No começo desse ano, um dente meu quebrou. Aí eu falei assim, não, a gente tem direito aqui, é tão bom o nosso posto. Eu fui lá no posto, o pessoal prontamente, tal, atendeu, fez aquilo que precisou, e é muito bom o nosso posto aqui, se você não fez uso, faça uso. Mas ele pegava, fizeram todos os outros dentes, porque naquele dente, olha, não vai dar para a gente fazer. Vai dar para a gente fazer. Nós vamos te indicar para uma outra clínica, num outro dia, num outro momento, num outro lado da cidade, que eles vão ligar para você, tal. Eu fui lá, né, de uma maneira assim, disciplinada, crente, tal. Nem te quebrou em janeiro, agora em outubro, ainda estava com o dedo na boca, todo reventado. Sabe? Fui esperando, fui esperando, fui esperando, mas quando foi o momento, desculpe que a Adriana trabalha, lá, foi uma cirurgia alimentícia, fui lá, e tal, lá, penso para isso dela, glória a Deus, aleluia, eu paguei, paguei com alegria, e você entende, sabe? Você entende, mas assim, quem que é o responsável por isso? Quem que é? Eu mesmo, eu mesmo, quem precisa de correr atrás, agora, está vindo o negócio aí, logo, escorrer pelos dedos, tem que passar um, tipo, a coisa ali, mas planeja, nós precisamos ser responsáveis, diante de Deus, nós precisamos sim, né, isso não é a graça, isso aqui não é, nenhuma indireta, não é, nenhuma cobrança, nenhuma missão de moral, e etc, é apenas, trazendo um lembrete, de que nós, só somos responsáveis, pela mortamia, de algumas áreas, da nossa vida, e nós precisamos, e devemos contar, né, com a ajuda do Espírito Santo, para isso, amém? Planeje também, mais um vídeo, só aí, com o nome, né, tem gente que diz assim, olha, pastor, mas eu vi, eu vou, mas eu vou, mas eu vou, que eu não tenho como planejar, eu vi para poder apagar a roupa, mês já começa, eu já estou devendo, três meses, sabe, mas se você mesmo, com esse pouco, não planejar, sabe, você com esse pouco, você não planejar, você vai acabar sendo, influenciado, você vai viver, você vai viver, para poder, explodir uma onda, ah, mas eu ganho um salário mínimo, ah, mas eu faço o vídeo, ganho meio de salário, o que você faz com ele? Ah, eu ponho tudo de barro, salário, gente, muitas pessoas, não é porque eu estou aqui hoje, não, né, mas geral, vai para trás, gente, que quando você levanta as pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas pensam que não, mas a gente observa as pessoas, né, a primeira pessoa que te observa sou eu, a primeira pessoa que te observa sou eu, você pode achar que não, mas eu estou lento, e fazendo um catálogo para a sua vida, na minha cabeça, no meu coração, né, então geral, um tempo atrás, né, estava ali, né, envolvido com algumas coisas, então, não tem nenhuma das vezes, que eu conversei com o geral, que o geral nunca estava comigo, de sonho, de visão, de propósito, de fazer, o que eu conheci, e o geral não tinha emprego fixo, e hoje, ainda também não tem, né, geral, assim, no sentido de carteira assinada, do carro, do INSS, de plano de saúde, do carro, do carro em bota, tudo bem, mas hoje, geral, já está tudo melhor, do que ele estava, há um ano atrás, e o que ele estava fazendo, sabe, geral, ele está muito melhor, muito melhor, sabe, então, planeja, planeja, aí eu passo, bico, e meio de salário, o que você vai fazer com esse salário, usa isso como semente, vai fazer um curso de alguma coisa, sabe, ah, mas só dá para eu comprar um tênis, eu estou precisando, não, fala para o pastor, lá na igreja, às vezes, vem, um tênis lá, e você não precisa de comprar o seu tênis, você pega lá e tal, entendeu, pastor Léo, quanto é que o seu caos, 38, 43, é caos, sabe, eu não fico preocupado, com essas coisas, assim, eu não fico preocupado, com essas coisas, porque tem gente que coloca demais os olhos nessas coisas, e não planeja a vida econômica, investe seu dinheiro, naquilo que vai virar semente, não come essa mente toda, vença o cabo de guerra, que está no seu coração, planeje ser um desinista fiel, planeje ser um ofertante fiel, eu sou uma pessoa um pouco errada, para poder falar isso, porque, ah, as coisas que eram de dinheiro, sabe, mas assim, o que a Bíblia fala, a Bíblia diz assim, olha, não compareça, na presença do Senhor, de mãos vazias, a Bíblia fala, e para poder falar para vocês, todo o livro, eu tenho que ter um velóquio aqui, por que eu vou pregar uma coisa, para um livro? Às vezes, eu já coloquei dois reais, no meu velóquio, glória a Deus por isso, mas assim, é o que? É disciplina, é disciplina, entendeu? Então, você pode planejar, sua vida econômica, ah, mas tem emprego não dá, então planeje, planeje, planeje mudar de emprego, sabe, se capacite, vá, corre atrás, se especialize, lá no Beleza, onde a gente pastoreou, lá no Beleza, onde a gente pastoreou, a gente fazia muito retiro, para as crianças, elas tinham muitos sítios, no lugar, então a gente sempre levava o menino, em algum lugar, para não ficar dando trabalho, e estava com a hora, nos finais de semana, sabe o que os meninos faziam? Eles, eles, catavam a tia, e garravam a pete, e vendiam, para poder cagar o próprio retiro deles, sabe, salvo 23, salvo 23, 1, diz assim, olha, o senhor é o meu pastor, e, agora, esse nada, me faltará, eu achei um pouco esquisito, porque assim, é como se Deus tivesse, a ligação de dar pique, que a pessoa, não é assim, na verdade, não tem, a versão original, do salvo 23, 1, é o seguinte, olha, o senhor, o meu pastor, e eu nunca estarei em quero, o senhor é o meu pastor, e eu nunca vou estar em quero, fala assim, quero, quero, fala assim, quero, rapaz, a senhora diz, quero, quero, o senhor é o meu pastor, eu nunca vou estar em quero, o que quer dizer, estar em quero, eu nunca vou estar na posição de mendigo, de necessitado, porque Deus é o meu pastor, eu nunca vou ser um mendigo, eu vou ser uma pessoa proativa, eu vou planejar, eu vou correr atrás, eu não vou ficar esperando as coisas acontecerem, eu vou ser um produtor de valores, eu vou ser um amém de sua voz, clareja em sua vida econômica, agora, vira para a pessoa, está na sua lateral, e pergunta assim, como? como? o pastor falou, entendi, mas como? vamos passar lá, planeje também a sua vida intelectual, não é? às vezes a gente fica assim, vou deixar no meu capa ver como é que fica, graças a Deus, graças a Deus, não é? as pessoas que andam comigo, não é? já estão melhorando, já estão melhorando, a sua área intelectual, já estão melhorando, e dois, me perdoe a ausência, e dois que quase me pegaram, um canto de pancada, que eu dei umas alfinetadas, foram Bruno e Almeida, Bruno e Almeida, não é? Bruno, não é? eu trabalho em dois, me perdoe o que, vai terminar de estudar, vai terminar de estudar, vai ficar ele falando discreto, cobrendo, terminar de estudar, e ele falou comigo, ele já testemunhou, ele já teve vontade de dar uns, de impacto, mas Bruno hoje, o nosso declarista aqui, ele está fazendo faculdade, terminou, o ensino, fundamental, com médio, e agora, para fazer faculdade, outro deles, é o Alverinho, Alverinho, um dia de dia, você vai dar para servir, na reunião, pastor não dá, por quê? estou na aula, pode ser para na aula, estou, estou fazendo supletivo, sabe? Planeje, ah, você já terminou, sabe? Você que nunca leu a Bíblia toda, melhore, você crente, mal, mal, dá para cinco minutos, não quer se tirar, minha sorte aqui, quer crescer espiritualmente, planeja, lê pelo menos, um livro, de dois em dois meses, nem que seja esse livrinho, pastor Márcio aqui, né? que dá para ser um por semana, botar um secreto para vocês, já falei, vou falar de novo, às vezes eu queria falar muito de Jesus, para as pessoas, mas eu não tinha conhecimento, eu não tinha sabedoria, eu não sabia ordenar, como eu ia falar, todo domingo, eu comprava um ou dois livrinhos daquele, e fui aprendendo, duas escolas que eu tive, foi esses livrinhos, que foi o telefone da base, atendia as pessoas, precisando de oração, me lembrava daquilo que eu lia, na Bíblia, nos livrinhos ali, comecei a falar das pessoas, as coisas não são difíceis demais, não são grandes demais, inatingíveis demais, escolha melhorar a sua área intelectual, um pastor, que foi nosso líder na Índia, ele não tinha a quarta série primária, mas uma pessoa assim, de Deus, 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 e é uma pessoa assim, bem brava, bem bruta, né, dessas pessoas, com a bunda contra você, né, falar com as pessoas, com ele assim, mas ele conheceu uma pessoa, e começou a amá-lo, de uma maneira diferente, todo final de tudo, ele chegava, para ele, com uma listinha, pastor, isso aqui é para te ajudar, hoje o senhor falou, tantos né, o senhor falou, isso, 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 isso aqui de errado, isso aqui é só para o senhor olhar, né, a concordância verbal, certinha é essa, é essa, planete, é para melhorar, é para melhorar, hein, beleza? e aí,